Qual é o tamanho da barata? E o que você fez com a barata? Ui, ui, ui! Credo! Qual é o tamanho da barata? Grandona! Que tamanho? Grande! Como é que era? Sobe, sobe no banquinho! Ui, ui, ui! Sobe! Ui, ui, ui! Tem a barata? Tem a barata! Onde é que estava a barata aqui? Afora! Não, onde é que estava antes? No quarto! Em que lugar? Mostra pra mim! Tem quarto de que? De que que! Tem a barata? Na barata? Na barata? Eca, credo! Oh, é para não dar barata no quarto, Guilherme tem que comer aonde? Na cozinha! É, é, é barata no quarto! Segui que tem que comer no quarto! Fica assim de barata! Achei? É, achei de barata! Fica aí que não estamos choque cheio! Ui, ui! Ui, ui! Não é uma barata! Tchau, tchau.